Com muitos segredos escondidos Eu acho que encontrei uma coisa Esta é a Coco, uma robozinha corajosa Este é o Vicky, um caçador que acha que sabe tudo Eu sou famoso aqui por consertar coisas E esses aí somos nós, Briar e Bramble E nosso trabalho é proteger a floresta Não me machuque, eu sou um urso bom Com a ajuda da valente guerreira Naya Vamos lutar para salvar a terra de Fantástica De uma poderosa equipe de ladrões Será que vamos conseguir proteger esse grande tesouro da natureza? Para descobrir é só correr para a Cinemark A partir do dia 13 de setembro Vem nos ajudar a salvar Fantástica